Direto da redação Vamos aqui a cidade de Campos, tem um vídeo aí de um grupo de passageiros em um terminal rodoviário eu tenho a ligeira impressão isso foi ontem, na noite de ontem essas pessoas moram no distrito de Ururaí essas pessoas tentavam chegar até a casa buscar, esperavam por ônibus, por transporte coletivo a cidade de Campos com 500 mil habitantes ou mais de 500 mil não tem transporte coletivo está em colapso vamos às imagens bota no ponto aí, por favor não tem transporte coletivo no município o município é uma bandalha não tem ônibus não tem van não tem, você tem um transporte ou outro que faz ali lotada solta o vídeo, o áudio, por favor tá aí já no ponto? e uma fila e quem mora no interior da cidade aí no município quem mora na região norte quem mora em Douros de Macabu quem mora em Quilombo essas pessoas não tem transporte coletivo nos finais de semana nos bairros não tem transporte coletivo entre os bairros de Campos e o centro da cidade quem tem dinheiro pra pagar Uber vai de Uber quem não tem dinheiro pra pagar Uber tem que comprar uma bicicleta ou andar assim uma longa distância então nós temos nesse momento comunidades na cidade de Campos que estão completamente isoladas sem transporte coletivo quer que eu mande o vídeo de novo? vou mandar de novo aí essas pessoas estão completamente isoladas a gente tá no finalzinho do programa aqui e como o vídeo é curto você que está aí na tela está nas plataformas digitais vai poder vai poder acompanhar vou mandar agora de novo sem problema nenhum vamos ver se a gente consegue agora mostrar o vídeo então como esse é um direito elementar rapaz do contribuinte é o direito de ir e vir talvez Campos hoje seja o único município do estado do Rio de Janeiro aqui no interior do estado do Rio de Janeiro que não tem que não tem transporte coletivo não tem um sistema de transporte ligando os distritos os bairros ao centro da cidade ao centro do município à área central na campanha eleitoral do ano passado eu tô tendo áudio não tô tendo vídeo ainda na campanha eleitoral do ano passado o prefeito da cidade o Vladimir Garotinho ele prometeu solucionar o problema do transporte porque ele tinha uma equipe com 114 técnicos eu até recebi uma listagem aqui com os 114 técnicos depois eu vou até ver se eu acho essa listagem aqui vamos aí solta o vídeo por favor olha ali olha a quantidade de pessoas que tem nessa fila olha a quantidade de pessoas nessa fila isso aí não é o terminal rodoviário não isso aí é um ponto de ônibus não é? ou é o terminal rodoviário? é um ponto de ônibus é comum você ver essa quantidade de pessoas não, mas é o terminal rodoviário Luiz Carlos Plesch no centro, não é não? o vídeo aqui não me deixa muito claro qual é o local mas o fato é o seguinte você tem ali uma fila uma grande quantidade de pessoas esperando ônibus pra chegar até o distrito de Ururaí pra quem chega na cidade de Campos ali logo na chegada de Campos após o posto da Polícia Rodoviária Federal ali está situado o distrito de Ururaí é uma comunidade grande não é uma comunidade pra se chegar até o centro você não vai chegar até o centro ali caminhando ou você vai chegar em um transporte coletivo ou num carro se você tem carro ou até de Uber mas se precisar de ônibus se precisar do transporte de vã você não tem nenhum e nem outro a cidade de Campos tem dois bilhões de orçamento vai chegar esse ano vai contabilizar vai consumar o vídeo chegou pra cá dizendo que é o terminal rodoviário em Campos o pessoal tentando ir pra Ururaí agora sim agora eu recebo aqui o esclarecimento do ouvinte aqui que internamente nos orientou ele disse o seguinte se é o terminal rodoviário Luiz Carlos Plesch no centro de Campos as pessoas estão à espera de um ônibus pra Ururaí não tem ônibus não tem ônibus para o distrito de Ururaí eles estão esperando ônibus há mais de 30 minutos pra chegar à casa na véspera de um feriado na véspera do dia de finados e você não tem ônibus hoje pra sair dos bairros e chegar até os cemitérios da cidade você não tem as pessoas estão impossibilitadas quem não tem carro de chegar até o cemitério da cidade de Campos porque não tem ônibus então a cidade que tem 2 bilhões de orçamento vai chegar ela não consegue solucionar problemas na área de saúde não consegue solucionar problemas elementares e ela não consegue solucionar a falta de transporte coletivo a cidade de Campos não consegue isso ela não consegue o elementar e a cidade você só tem o seguinte você tem um bando de deslumbrados fazendo selfies um bando de aloprados em grupos de whatsapp recebendo a prefeitura pra ficar em grupos de whatsapp atacando um atacando todo mundo defendendo o prefeito batendo palminha pro prefeito que é um jovem e um jovem é o que tudo indica que demonstra pelo menos nesse momento uma incapacidade de resolver esses problemas elementares há uma capacidade incapacidade flagrante a única coisa que se que tenta-se que Campos está investindo atualmente em tapar buraco é em tapar buraco operação tapa buraco chuva vai abrir o buraco de novo e tem assim muito a cidade de Campos lamento muito lamento sobretudo pelo governo que está instaurado na cidade não consegue se não consegue nesses meses não consegue solucionar esses problemas agora essa agonia ela tem que ela tende a se prolongar pelos próximos anos pelos próximos três quatro anos então eu tenho aquele lamento sinto muito espero que a população aí na cidade tenha ímpeto confronte isso faça pressão porque quando há pressão na rua aí talvez os órgãos de controle externo eles saiam de uma inércia aparente e comece a buscar soluções para esses problemas porque não ter transporte coletivo não ter ônibus e se alguém precisar chegar a um posto médio não ter ambulância não ter ônibus e não ter transporte coletivo se é se é um colapso administrativo isso não tem condições não espero até também que os vereadores dessas cidades também eles comecem a abordar essa questão do transporte coletivo aí na câmara de vereadores que isso é é inadimicível isso é inadmissível agora eu estou entendendo porque nessa cidade mais cerca de 190 mil pessoas eu acho foi isso foi 190 mais mais de 130 mil pessoas eu tenho certeza mais de 140 mil pessoas um terço do eleitorado de campo não votou em ninguém na última eleição não saiu de casa para votar o número de eleitores que deixaram de votar foi superior a votação do atual prefeito se elegeu Vladimir Garotinho do segundo colocado o carrileano isso demonstra o seguinte a insatisfação da população com a classe política local essa cidade se aparecia ali um aventureiro oferecendo o mínimo o mínimo se é senado não o mínimo de esperança para essas pessoas mas vai tomar vai ganhar a eleição aí sem muito esforço sem muito esforço o pau cantou agora gente vocês estão mexendo com o troço doido vocês estão mexendo com o troço doido mas vai cantar o pau na urna vai cantar na urna o